Simbora, metadeira! Quando o canteiro de balança cai Quando a vida não tá a luz a trança Quando a vida de humildade nunca é demais E quem sabe esperar o dia sempre alcança Quando eu chego sem ir e caí também sem sair DJ Dilma! É sim! Olha que eu vou levar toda a vida pisando no chão Porque de ameão caiu Eu tenho medo de cair Vai, 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 cavalinho Vai, 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 caiu Vai, 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 vai Oi! Oi, Cavalinho é estorado De quem não for se ele ouviu ele até desempreter E o Cavalinho é desparado Não pegue nessa rédea que esse Cavalinho é estorado Oi, cavalo velho estourado, ninguém gosta de ele, ele tá desinvestado. Amor, Batalha, você não é boa, você é diferente. Ai, Tintinha, esse cavalinho é brabo. Governo do estado e nós juntos misturados. Galo da ponte com a gente, ao vivo, valeu-nos. Oi, cavalo velho estourado, ninguém gosta de ele, ele tá desinvestado. Oi, cavalo, agora sim, TV, meu amigo Nero, tá junto e misturado com a gente, só enchei minha irmã. Ai, ai, todo meu peito tem balança, cai. Toda menina não vai usar trança. Alô, mamãe, eu tô na ponte, eu quero ter que saber, quem me doa sempre, eu quero o resto da tinta. Bora, aqui, bancada com a gente aí, ó. Aí também sem sair, montado em meu cavalo, todo mundo olha pra mim. Olha que eu vou levando a vida, pisando no chão, porque de avião. Eu tenho medo de cair. Vai, 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 cavalinho. Vai, 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 vai. Alô, Betinho, 95 FM, bem devagarinho. E piriri, 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 piriri. Eu vou lá, onde? Oi, ô, piriri, piriri. Alô, Lani, Cardoso. Ai, titia. Oi, cavalinho, é estourado. Ninguém gosta dele, que ele tá desinfestado. Oi, cavalinho. Amanhã tem o Nuno e Cardoso, o Cidadão Lota 10. Se não foi, eu sei que nada. Oi, cavalinho, é estourado. Ninguém gosta dele, que ele tá desinfestado. Oi, cavalinho, é desparado. Não pegue nessa rédea que o cavalinho é desparado. Oi, cavalinho, é estourado. Ninguém gosta dele, que ele tá desinfestado. Oi, cavalinho, é desparado. Não pegue nessa rédea que esse cavalinho é bravo. Tá todo mundo junto e misturado. Eita! Ponte! É nóis! É nóis! É de matar, é de matar! Cavaleiros! Ei, ei! Segura, segura. Você vai ser meu picante! Uhul! Ô, musiquinha! E o caducão! É da Sony Eriksson! Essa aqui tá estourada, essa aqui tá estourada! Bora, que é, Eriksson! É nóis, mano! Bora, bora, bora! Se é Cavaleiros Elétricos! Olha a minha metaleira, pinada! É assim! Governo do Estado do Rio, que não é nóis, Cavaleiros Elétricos! Vem, vem! Toda vez que você chega, diz que é pra ficar, eu abraço, olha, beijo, pauletinho, abraço! Tá fechosa, tá fechosa! Você volta atrás, eu chego no carnaval e tô voltando pra ver! Eu venho a sua brazinha, o que eu não prometi, se pensou que eu era sua, você se enganou! Só quero receber um pouco de carinho, tá, meu beijinho? Você só quer me usar, é mais ou menos assim, mas eu não morrei de TV, olha a pilquinha, sua mamãe é conosco! É R.I.N. Turismo! O Fernando da Big Brother! Cheiro! Com essa paixão, mal resolvida, toda a família com a gente aí! Vamos embora! Para de ficar com isso! Falei um pouco de jovem, aí, Martins, prazer, até obrigado pelo carinho! Tô gê, tô gê, tô gê! Parabéns pelo trabalho! Sabe que hoje a papai! Para de... Olha aí! Mais, Solia! Mais, 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 mais! Mais! Gera! Eita! Eu quero parar! Alô, alô, meu beijinho, meu vivo! Para de ficar com isso! Que me abraço! Se eu não tô! Ou essa, Oliveira! Para de ficar com isso! É de Oliveira! Para de ficar com isso! 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 Não gruda, não, Ramon! Esse grudador é Caipara! Caipara, Caipara, legal! Adoro! Vem o carnaval de Salvador! A gente tá lá também em cima do brilho, Elisa! É sim! Essa é a festa de carnaval! O prédio ajuda! O prédio ajuda! O prédio ajuda no sábado! Olha! Ai, titia! Vamos ver, noita! Cadê meu bracinho? Que é acima aí, meu bloco! Vai, vai! Alô, Sérgio Morada, tô chegando mesmo! Ai, 98 PM! Bora, 98! Ao vivo! Mas eu não vou aceitar o que você quer de mim! Eu só não posso ficar com essa paixão! Eu só não posso ficar com essa paixão! Não resolvi não! Para, João Filito! Um abraço! Para! Eu não vou aceitar o que você quer de mim! Eu não vou aceitar o que você quer de mim! Você é o meu picante nessa história! Eu não vou aceitar o que você quer de mim! Eu já não vou aceitar o que você quer de mim! Eu só não posso ficar com essa paixão! Com isso, eu não tô aqui Para de ficar bolado Você faz parte dessa história, viu? Caiu fora Se grudasse mais de mim Para Dá-me, meu Cavaleiros Elétrico! É o seguinte, música Vocês da 98 também fazem parte do Cavaleiros Você tá junto, misturando e a gente estourando, graças a Deus Olha, olha a Piu Piu como tá linda Eu vou ser o frajola dela, viu? E você, o regador de Samambaia Alô, Osley! Osley Cavalcante! Aquele abraço! Bora, Serginho, bora lá, 98 com a gente! Bora! E aí, meu bloco? E aí, meu bloco? Tá legal aí, legal? Tá quentura? Levante o bracinho e canta assim, vai, vai! Simbora! 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 Vou te gritar! Le, 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 oh! Simbora! Ei! Simbora! Cavaleiros em 95 FM, junto e misturado, né? Esse derrubo e sai do chão, sai do chão! Que querem sobrar nações? Cavaleiros em 95 FM, olha o chãozinho, quer som? Que é o brasileiro? Paralhocinha, Chitos! O sol já foi embora e batido na rua chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre Imagino na Bahia, chego no carnaval e todo mundo vai pra festa Cavaleiros em 95 FM, olha o chão, é show, é show! Destaque, promoções! Cavaleiros! O nosso amor é fogo, papai já lhe chancou Nossa linha e saia que o bicho já pegou Tomar um molinho não vai resolver Sou filho de seu Guilherme, tô volando pra tu A minha clareira, aquela que é sambar E a galera do meu parque, os jogueiros aí Vai, vai! A minha clareira, aquela que é sambar É sambar Meu bracinho pra cima! Simbora! Ei! Simbora! Calou o flor, se avisa! Eita! Le, 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 oh! Simbora! Ei! Simbora! E aí? Le, deixa em terra, olha o legal, vai! Olha a Simbora! Ei! Simbora! Oh, oh, oh! Le, 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 oh! Simbora! Ei! Legal, boy! Vai! Sai do chão, eu quero! Ai! Eu gosto da loira e adoro a loira A morena também amo! Ai, gente! Vai! Uh! Simbora! O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito! Cê tá aí! Tá vendo? Ó a nossa aqui, ó! Uh! Sai do chão, meu! É cavaleiro celéfico! E eu lembrar! O nosso amor é fogo, papai já lhe chamou Tô saindo de mim, sai que o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Chego do carnatal e a galera sai do chão Abre a clareira, aquela que é sambar É samba, tanta, nota e nada Abre a clareira, aquela que é sambar Fernando, seu papai e o bebê viva aqui, ó! Simbora! Ei! Simbora! Tu vai ver como é que é na segunda roda Do desespero! Simbora! Ei! Vou jogar você lá embaixo no meio das mulheres Eita! Le, le, le Simbora! 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 Ei! Simbora! Oh, oh, oh! Le, 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 oh! Simbora! Ei! Simbora! Ah! Le, 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 ah! Segura o boy! É s... Nada, nada, dá o equipador com a gente! Virei o celular! Virei o celular! Bora, papai da nova terra! Já, já, já! Si, 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 si! Não é o Jame ou não, mas é Cavaleiros Elétricos! É melhor ainda! Levante o Cacimitiz, é assim, vai! Tchau! I have to go now! I have to go now! Tchau! I have to go now! I have to go now! Tchau! E aí? Eu queria brigar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu pata-luvas E dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me faleceu o pensamento Eu quero que você me faleceu o pensamento Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Eu quero ser o sol que domina sua manhã Ser o seu pra sempre e sai do chão! Tchau! 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 Eu queria brincar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Se dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde seu pensamento Eu quero que você me queira ensinar você Eu quero que você... Olha, gordinho, estouradinho, né? Eu quero que você... Tá trabalhando, tá, mulher? Quero ser o sol, ilumina... Pra Ré, Júnior! Ser o seu, tá, se te amo, bonita! Tchau, a Ré, Júnior, na Ré, Júnior Tchau, o velhão do prisão Tchau, a Ré, Júnior, na Ré, Júnior Quem sabe canta comigo assim, vai! Vem, vem, vem! Espero a gente te quero agora e sempre Cavaleiros, elétrico! Bora, Marcel! Cadê o babuco, cadê o babuco? Eu quero que você me clare em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu cabeceiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em seu cabeceiro Quero ser o sol, ilumina... Ser o seu pra sempre! Cavaleiros, elétrico! Tchau, a Ré, Júnior, na Ré, Júnior Tchau, iê, iê, tchau Arrede o canal, arrede o canal Tchau, iê, 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 tchau Arrede o canal, tá com razão Eita, nega, bola, pede Tchau, iê, 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 tchau Arrede o canal, arrede o canal Tchau Opa! Vamos ver daí o TV com a gente, meu irmão, que no abraço Sim, 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 segura o bó Bora, rapada Cavaleiros do Carnaval 2008 Cadê meu gritão? E é por isso que eu digo, senta que é de menta Senta E você me provocou, agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, vulto, vulto Será que você aguenta? Alô, escambilhas! Senta que é de menta Senta que é de menta Alô, no P16FM A rádio oficial do Carnaval Bora, rombeleiros, meu carregado Senta Senta Hoje eu vou fazer o vídeo de bola de fã de bola e pagode lá dentro do meu apê Só eu e você Vai ter meu bebê Hoje a minha canela Eu vou ser a mão sem salvação E já enriquei com você Vou botar pra vencer Vou botar pra vencer Vou botar pra vencer Senta 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 E já enriquei com você E já enriquei com você Vai ter meu bebê Só eu e você Vai ter meu bebê Hoje a minha canela Eu vou ser a mão sem salvação Camarote Senta Esculpe Um abraço Vamos lá, Guelaí Vamos lá Para ver um outro jogo De ato Posso fotografar, meu amor Porque só uma prerina Não sei só Juntei sua uva e gostei A uva no ralão Bora sua mamãe, bora pipi, vamos agitar Já que você me provou É Júnior, lembra que a boquinha? Senta que adiventa, senta que adiventa Chaca, chaca, tudo, tudo Será que você aguenta? Senta que adiventa, senta que adiventa Aqui você me provou, agora experimenta Senta que adiventa, senta que adiventa Chaca, chaca, tudo, tudo É o que você aguenta, senta que adiventa Senta Olha na câmera da loura aí Calma, lembra que a gente ficou? E aí, sacanagem? Apa aí, ó E aí, amanhã no meio-dia Já tem CD ao vivo, tô vendo ele e já tá aí E aí, dá Vitor e Léo Mas já vou, seu deles Entendeu o celular E aí, meu bloco? Onde as espécies Vão me levar Onde as minhas mãos Dia 27 tem Corró da pegação do Vila Folia E Vitor Léo Mais um da fala Destaque, promoções Coralhãozinho Estarei com o do sol Sem o seu amor Destaque, promoções Agora é a hora De ser E sai do chão, carnaval Eu quero ver E aí, amanhã no meio-dia Não vou negar E aí, amanhã no meio-dia Tem que ser você Sem porquê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Vumbu Valdireno Osto Osto Valdireno Vumbu Essa é a metalera de Natal Cavaleiro selétrico Carnaval 2008 Com o beira do estado Vem! Onde as minhas mãos Vão me... Ô, menina linda Onde as minhas... Minha filha de Alifabia É, de hoje Alifabia Família aí Um abraço, hein Tá Milé Galera, corpo de bombeiro Tão nossos telesão, tá Estaremos só Sem o seu amor Agora é a hora Marcelinho de ouro O amigo Serginho das Douras E hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Você virá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender E hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Cadê o vídeo Marquimacada, show! Legal! Eu estava numa vida de horror Com a cabeça Passou sem ninguém Me dá valor Andava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na luna Vai soltar Vai soltar na plantação Descer pra trás E aí? Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais O que? É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Já me livrei daquela vida Eu quero mais Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Para meu vocal Deixa eu beijar 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 Eu estava numa vida de horror É beijar na boca A cabeça passa Sem ninguém me dar valor De que? Da minha paz Agora que mudou a situação Subiu na minha boca Vai soltar Na plantação Descer pra trás Pois tanto faz E meu bem Eu quero Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais é beijar na boca, isso é perigo aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais é beijar na boca Eu quero mais é beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais é beijar na boca, isso é perigo aqui pra frente Pra sempre Jaca, valeu, já é doido Uh! Uh! Juliana! Juliana! Ô sacanagem! É mulher! Ô final de semana, eu vou pra galera Conheço o povo da cidade, viva mulherada Onde é gostosa, que tem demais Onde é do tipo, Juliana faz E a Patrícia curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidaão bebendo no bar na boa E a Patrícia curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidaão bebendo no bar na boa Ô Juliana! Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana! Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo 27 de dezembro na biopia E foi Léo, e foi rola, pega ação Mais uma da Patrícia de Manuçóis Vamos! Ô final de semana, ô ô Eu vou ter algum dia, eu vou com Juliana Tem na cidade, viva mulherada Mulher gostosa, que tem demais Mulher do tipo, Juliana faz E a Patrícia curtindo, sorrindo à toa Adoro! Eu tô doidaão bebendo no bar na boa Eu tô doidaão bebendo no bar na boa Ô Juliana! Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana! Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana! Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana! Desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Segura o rei Ô rei Quem vai? De meu celular É verdade Jota equipadora Estalão de variedades Sou e mais equipadora Quero são gravações Xílios roga Vai véi CTV Uh! CQ Badang CQ Ê! Ê! Quando o sucesso chega na área Que tá na boca do Brasil Nunca pensei Engana tanto com a mulher Como foi com você Você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando a dispor Mais uma dessas Foi bem diferente Não foi nas amigas Não foi o patente Você abusou da minha convivência Pede com sem perdão Respira, segura o trio Segura o trio Eu quero preparar Segura a minha banda Segura a minha banda Segura a minha banda Eu motorista Só tem você Sula e Maier E mais ninguém Pra mostrar que o carnatal Mais um ano de sucesso E a maior micareta do Brasil O bloco cidadão Nota 10 Eu quero ouvir aí Aê Eu quero ouvir Mais uma vez Aê Eita menino Vamos fazer mais um vez Esse aê Pra minha governadora Afinal de contas É o governo do estado Que tá fazendo o maior Carnatal do Brasil Pra nossa governadora Vamos assim Aê Se repara lá Se repara lá Nessa sua boca Não faz ouvejado Tem orgulho De homem Amor De mulher Nunca mais sai do chão Se repara lá Se repara Obrigado Dona Vilma Obrigado pelo convite Mais uma vez Pra banda Vem a doida Que lá Nunca mais vai Vem a doida Chilis roda Quero suas gravações O maior gravador Da conta Vem a doida Que amanhã Já vai estar Estourado Na grande Natal Vem a doida Respirar Com o outro Vem a cerimônia É com meus amigos Eu viro vergonha Parabéns 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 Secretário de mutação Suárez Tá junto com a gente Nosso mundo obrigado Pela presença Camarote Tá bom Tá bonito Se logo de prazo Se na hora É um crime Virei Levanta a mão Sai do chão Se repara Se repara lá A sua boca Em orgulho De homem Amor De mulher Nunca vai mandar Se repara Alô Em cima do trio Você é meu e meu boiame De homem Amor Priscila também Tá junto Se repara Priscila minha príncipa Adoro você Em cima do trio Olha só O maior pipinho Aqui ó Vem, vem Esse beijo Vem com a gente Olha quer vir Mas eu Vamos Quer vir Mas eu Bora Inveja Inveja Eu vou Vem Pra fazer zoeira Pra voltar No meu Ora Quer vir Mas eu Vamos Forra de inveja Aí ó Parabéns Pra fazer zoeira Pra voltar Ai de dia Vou cair no pé Léo Na volta do trio Você vai cantar comigo Pense Vou me brilhar Tô bem aí Eu vou fazer A putaria São a bairro E o rapazola Toma roupa Engelada Se deveria E a mulherada Dona Gideão De camando na mão De cabelo sonhado E eu na de andar Deixa eu lembrar Seu nome é meu É Bora Roberto Bezerra Quer vir Mas eu Vem Mas eu Bora Na volta De caminagem A putaria Pra fazer zoeira Volta Não tem hora Quer vir Mas eu Vem Mas eu Bora Beber Pra barria Pra fazer zoeira O cara Tá Não tem hora É É Amanhecer cheio de mulher, fazer aquele curso e mais cansada O cartão das mulheres Alô garoto, propaganda É putaria quando eu termino a dia Uma bande zelada E a mulher anda todas de pé no chão Eu amo as mulheres e adoro os homens É verdade E eu beijo na boca das mulheres e aperto a mão dos homens Eu vou envenenar Olha, quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu morro Bebe pra barrilha, fazer zoeira, camarote de valor Quer ir, mas eu bom, quer ir, mas eu morro Bebe pra barrilha, fazer zoeira, o ganatal é agora Ô boy, é por isso que eu vi, quando entra o velho boy do trio, o de marrone tem inveja Vamos embora o bebê, eu vou dar, volume 7 pra minha galera curtir Isso é Cavaleiros Elétricos, no meu povo se vai dar nota 10 Adoro Olha a pipoca aí, minha velha É assim Pipoqueira A gente tá perdendo muito tempo brigando A gente tá guardando um pouco tempo pra se amar Só quero te lembrar quando a saudade bater Chora, eu choro a você Com vontade de voltar Eu não entendo as regras do seu coração Tá sempre me reina de uma confusão Parece que ele gosta de E sofrer de amor Pessoal de último motivo, galera do bloco de última gente Não paro de pensar em tudo que a gente passou A nossa lembrança não sai da cabeça A gente tá prendendo na mesa de um bar No nosso ditado o amor não esqueça Bebê e amar que o mundo vai se acabar A nossa lembrança não sai da cabeça A gente tá prendendo na mesa de um bar No nosso ditado o amor não esqueça Bebê e amar que o mundo vai se acabar Para o trio Segura o trio, meu irmão Segura o trio Segura o trio Segura o trio Só baixar aqui o grid Aí a gente continua Segura o trio devagarinho pra gente passar aqui pelos fios Motorista Tá puxando o vídeo de quilômetro por hora A gente tá perdendo muito tempo brigando Passando bem devagarinho aqui pelos fios de alta tensão Passa embora, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir andando devagarinho Só quero te lembrar quando a saudade bater Chora eu, chora você Olha as fascinadas da Lore aí Fechando, né? Eu não entendo as regras do seu coração Tá sempre inventando uma confusão Para Daniel e marcando presença Cheira o meu amor Preciso de um motivo pra te lembrar Tô cheio de coragem, vou desabastar Agora eu preparo o pézinho, sai do chão A gente passou As nossas lembranças não saem da cabeça A gente tá vindo na mesa de um ar Que o nosso gritado o amor não esqueça Bebê e amar que o mundo vai se acabar As nossas lembranças não saem da cabeça A gente tá vindo na mesa de um ar Que o nosso gritado o amor não esqueça Quanto teve meu amor As nossas lembranças não saem da cabeça A gente tá vindo na mesa de um ar Que o nosso gritado o amor não esqueça Bebê e amar que o mundo vai se acabar Bebê e amar que o mundo vai se acabar Que o mundo vai se acabar Cheiro maravilhoso Cavaleiros elétricos Quando a noite cair o som Te lembrar de algum sonho bom E fazer tudo transcender Destreza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A dança vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de gritar, se entregar Não vai dormir Deixa a energia do som te levar A parte positiva solta pelo bar Esse pico homem capaz de amar Jeio tu, Cláudio, sai do chão, meu irmão Vá! Oh, oh, oh Cavaleiros carnatal já chegou Vá! Oh, oh, oh Eu só mando toda hora Dança o bordinho, dança o bordinho Oh, oh, oh O Fábio e a Eliana chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cadê? Todo mundo sai do chão! Vá! Ei! Cavaleiros elétrico Alô, boy, é Júlio! Tô recebendo Fabio! Olha só, mamãe, eu bebi perto do meu irmão Cadê? Alô, olha! Ai, titia! Vai! Toda noite cair o som Canta aí, vai! Nada, mulher, vai! Fazer... Tô dando um beijinho, dá um beijinho Seja você, mítico Ai, titia! Sintoniza sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita de jantar A se aprender E agora É hora de... Ah, boninho! Todo arrepiado! Essa é a energia de solte Eu choro de novo que eu choro também Uh! Eu sinto de comer, capaz de amar E a lera carnatal Volta pra quebrar Oh, oh, oh Cavaleiros elétricos O Natal já chegou, vai! Oh, oh, oh Meu irmão tá ali Minha família toda Tô chorando Oh, oh, oh Carnatal e Natal já chegou Oh, oh, oh Tô somando toda noite em amor Uh, 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 uh Cavaleiros carnatal já chegou Oh, oh, oh A torcida do ABC também Oh, oh, oh Torcida do América da A.I Oh, oh, oh Só quem tá maluco Sai do chão Oh, oh, oh Olha o Fernandão, meu irmão Fernandão, Big Brother Samamba e Pipi Junto e missionário Cavaleiros estourados Uh! Uh, 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 uh Cada rei de TV com a gente Sem cavaleiros elétricos Carnaval 2008 Governo do Estado Cadê meu gritão? Vamos tocar o sucesso aí Do Corral da Pegação Porque eu já sabia Meu patrão Agora Eu já me curei Do mal que me fez Quando vou embora Agora, agora, Guga Agora Está perdido o perdão E o meu coração Pegação Que você jogou fora Tô fora A minha vida Tá na vida A pena Só os meus amigos Pra me convencer É verdade Mundo, gira e marcha Uma redonda Pra gente esquecer Dejaios Foi de repente Que eu virei o jogo Do que me vem sofrer Tá querendo voltar Eu não desejo Mais o que eu passei Você vai passar Apaginçar Eu já sabia Que você ia voltar Eu já sabia Que você também Ia chorar Na visibilidade Eu falei Olhando pra você Cuidado Pra não se arrepender Eu já sabia Que você ia voltar Eu não sabia Que você também Ia chorar Foi de repente Já começou Na sua decisão Agora é tarde Pra pedir o meu pé Tira o pé Do chão da galera Agora Eu já me curei O mar que me fez Quando vou embora Agora Agora Tá pedindo o perdão E o meu coração Que você jogou fora Tô fora Na minha vida Eu tava vindo a pena Só os meus amigos Pra me convencer Que o mundo gire Mas tua redonda Pra gente esquecer Eu gosto também Foi de repente Que eu virei o jogo Do que me fez sofrer Tá querendo voltar Eu não desejo Mas o que eu passei Nunca vai passar Eu já sabia Que você ia voltar Eu já sabia Que você também Ia chorar Na de seguida Eu falei Olhando pra você Cuidado Pra não se arrepender Eu já sabia Que você ia voltar Eu já sabia Que você também Ia chorar Foi radical Não pensou Na sua decisão Agora é tarde Pra pedir Eu já pensei Eu já sabia Que você ia voltar Eu já sabia Que você também Ia chorar Na de seguida Eu falei Olhando pra você Cuidado Pra não se arrepender Eu já sabia Que você ia voltar Eu já sabia Que você também Ia chorar Foi radical Não pensou Na sua decisão Agora é tarde Pra pedir O que eu ia voltar Agora que eu saí Da sua mão Você não vai mais Enganar Meu coração Simbora Vem Vem Pode ir pra bagaceira Vamos pra bagaceira Agora Cuca Pegador Eu Já isso Borrada Pegação O velho Tá bonito Eu tô malhando Só no copo Vamos cidadão Se beber Se beber Não dirija Se dirigir Cuidado Pra não bater Como é? Ai! Eita! Desce no musicão Que toca no 96 Direto Nossos parceiros Uh! Larga tudo Vem correndo Vem me tirar Nessa saudade Já faz tempo Que eu tô sofrendo Mereço um pouco De felicitar Ô Janaína Daqui a pouquinho Ou música E larga tudo Vem correndo Vem me tirar Do teu sorriso E arranca Desinverno E leva Pro teu paraíso Eu não desisto Do que eu quero Mas ouvir Te espero Te espero Te espero Na noite quente E madrugada Hoje Natal Tá quente demais Quente no clima E quente nas mulheres Chora, 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 chora Fica sozinho Não rola Mas o amor não se implora Vem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem resista Se o coração chora Fica sozinho Não rola Mas o amor não se implora O NP Vem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem resista Se o coração chora Chora com saudade de você Chora com vontade De te ver Chora às vezes Eu nem sei porquê Deve ser de tanto Amar você De tanto te querer Iê, 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 iê Fica sozinho Não rola Mas o amor não se implora Na batéria metadeira Fica sozinho Fica sozinho Deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu fiz, eu sou muito feliz Vivindo com você Porque a gente cantou A gente vai correr Você me realiza e eu te realizo com meu prazer E a galera te saiu Você me perda E eu te deixo no lugar Me chama de amorzinho Eu te vivo sem fio, eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto pera solta A gente faz loucura É o mar de goçura, é o nosso prazer A gente faz loucura É o mar de goçura, é o nosso prazer Para aquela sombra nas horas Joga a roda Sou uma equipadora Ai, titia Carroreiros e elétrons Deixa eu te dar Deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu fiz, eu sou muito feliz Galerinha das barracas aí, cheiro O que a gente plantou A gente vai correr Você me realiza e eu te... Agora sai, 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 João Boca, 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 boca Eu te deixo no lugar Me chama de amorzinho Eu te vivo nesse milho Para o javano e cerveja Andam, são gravações Eu te vejo sem roupa É lisa, filha Olha Sendo o pé na sua luta Nossa senhora faz loucura Olha os corteiros aí, brasileiros Cavaleando legal A gente faz louco Bora ver a escala Eita Prazer Direito, treito, treito Se não há mais sucesso pra minha galera Isso é Cavaleiros Elétricos Agitando legal com o nosso bloco aí E o cidadão não tem pés É lisa, tá todo mundo junto e misturado E Cavaleiros estourado Estourado, meu filho Bora, lisa Uh! Meu donadão Essa aqui todo mundo conhece Vai cantar com a dora Uh! Eu quis saber da minha estrela Que aonde andaria Gostaram? A da madrinha para de cordão Esse meu coração Não para agora, sai do chão Vai me levar do mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o milho do amor chegar Quero ouvir agora a voz dessa galera Com a loura Sim! Buni, 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 tê Salam de limpe Sobrete, colorei Sonho em cantar onde está você Buni, 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 tê Aí deu show, é show Sobrete, colorei Galeria da escola Sonho era só Eu quis saber da minha estrela Onde andaria Meu sonho encantado A da madrinha para de cordão Gostosos são vocês Vai me levar do mundo de magia Onde a fantasia E quando o milho do amor chegar Palavras e agito Ficando tudo Buni, 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 tê Diga Salam de limpe Sobrete, colorei E tem chamamai A dupla que deu certo Assim Unido, buni, tê Salam de limpe Sobrete, colorei Galera aí do Big Brother Também marcando presença Cheiro Hernando É sim Uhul! Assim! Eu quis saber da minha estrela Onde andaria Meu sonho encantado A da madrinha para de cordão Maravilha, maravilha Vai me levar do mundo de magia Lombardia É assim E quando o brilho do amor chegar Para o meu bloco Vamos agitar Unido, unido, unido Para a tia Quero uma aguinha depois Vai, viu, tia Cheiro, meu amor Unido, unido, unido Oh, salam de limpe Oh, sobrete, colorei Sonho encantado Onde está você? Mais uma vez, trazia Unido, unido, unido Oh, salam de limpe Sobrete, colorei Sonho encantado Onde está? Onde está você? E aí Rosa Neto do seu cavaleiro Onde está você? Onde está você? E falou que era só minha Oh minha princesa Tu és meu rei, meu homem Tão sedutor Que me faz transpirar Com seu calor Você é minha rainha Adoro Eu tive tudo que eu tinha Só pra você eu me entreguei Eu vejo queijo Já no camarote, talha, bicho O teu carinho me dobra E não me deixe Se esquecer Minha rainha Meu grande amor Diga pra loura, vá Nunca me deixe Cheiro, 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 cheiro Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz Feliz sou eu Vai, medalheira show! Essa é a medalheira da loura! Atenção em conduções Que era só pra mazões É a tinta Atenção, os atintas A ranheira, a equipadora Você é minha rainha E você é o meu rei E você é o meu rei Eu tive tudo que eu tinha Só pra você eu me entreguei Eu vejo quente e me afoga Fora ela só Olha que talha O teu carinho me dobra Cheiro, viu, ela só O que eu te vejo Cortou o pelo, hein? Minha rainha Meu grande amor É o seu mar Nunca me deixe Sozinha Fora ela e que meu cabeleireiro Marcando presença Obrigada, peraí Eu sou o submisso Dos carinhos Eu sou seu feitiço E quem te faz Feliz sou eu Oh, minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe Sozinha Meu rei, meu senhor Cheiro pra não ser Eu sou o submisso Dos carinhos Aí, puff Legal Eu sou seu feitiço E quem te faz Feliz sou eu Eu sou seu feitiço E quem te faz Feliz sou eu Eu sou seu feitiço E quem te faz Feliz sou eu Uh, uh, uh Uh, uh Bora, firminha, meu irmão Interfort Onde tá forte Ai Leirou o celular É desmantelo Não tem Na canta É desmantelo Hoje tem corpo Fechando a janela Morrendo de medo Porque eu tô na área Passando a cabeça Pensando na gaia Eu disse É desmantelo Não tem na canta Hoje tem corpo Fechando a janela Morrendo de medo Porque eu tô na área Passando a cabeça Pensando na gaia Manda esse corpo Passear Mande ele se divertir Bote o pina Grosso na mesa Traga mais uma cerveja Onde eu Não vi aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a conta Tira o pé do chão Tira o pé do chão aí Eu disse Hoje é cachaça Mulher Sou cavaleiro Sou rei da campanha Bote esse corpo Pra fora de casa Eu disse Hoje é cachaça Mulher e gaia Hoje é cachaça Eu sou cachaça Sou cavaleiro Sou rei da campanha Bote esse corpo Eu sou cachaça Transmitindo o carnaval Pela internet E prevei Cavaleiros Do forró Ponto com Ao vivo É do forró Pelo Tira o pé do chão Eu digo Hoje tem corno Fecha na janela Morrendo de medo Porque eu tô na área Coçando a cabeça Pensando na gaia Não se é desmaneiro Eu também na canela Hoje tem corno Fecha na janela Morrendo de medo Porque eu tô na área Coçando a cabeça Pensando na... O negócio tá esquentando aqui Tá esquentando Eu sou lá Cadê o cidadão Eu disse Hoje é cachaça Vai, Murilo Sou cavaleiro Sou rei da campanha Bote esse corno Pra roda de casa Eu disse Hoje é cachaça Mulher e gaia Talvez eu sou Quem não vem Tá de saia Sou cavaleiro Sou rei da campanha Bote esse corno Tá roda de casa Segura o velho Segura o velho Cicleteiro eu Eu vou ensinar pra vocês Como é a nova letra É assim ó Vai Cavaleiro eu Cavaleira Gira Vai Cavaleiro eu Cavaleira Ela Cavaleiro eu Cavaleiro Gilvão leal da guitarra Cavaleiro celérico No trio a menor do Brasil Chão do chão Bora minhas ramonetes Suba agora Pra chave e braço Duma forte O meu amor é uma cigana linda Quem ama a lua ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quem me chama amor vem namorar É uma menina que mexe comigo E o carnaval de Salvador Sexta-feira de carnaval O bloco primix Tem cavaleiro celérico aí em Salvador O seu olhar Mãozinha pra cima diz Cavaleiro eu Cavaleira É Cavaleiro eu Cavaleira Mãozinha, beijo Cavaleiro eu Levanta, mulher Levanta, sacode, poeira Vai, libera, libera, libera Cavaleiro eu Cavaleiro é Ela Humor é o seu A cachorra é Ela Cavaleiro eu Cavaleiro Vai rolar um padrocinho hoje Vai rolar Eita Cada M.A.C. cartuchos Com a gente E aqui Voltada Show do meu coração Quando eu voltar Eu quero ver voltado Cavaleiros O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua Ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua No minuto.com Legal Juntos e misturados Cavaleiros Cavaleiros Me dá uma pipoquinha, vai Vai Na boquinha, na boquinha Sai do chão Bora Léo Donavão Agora Léo Pega a chão Vai Pega, pega E não se apega Bora Veão Fazendo Feijão Hoje a noite eu vou sair Pra me divertir Vou beber Me embriagar Não tô nem aí Aconteça o que aconteça Vou tentar tirar você Pra cidade Se ficar aqui sozinho Vou enlouquecer Quando estou sem teu carinho Eu vou vivendo por viver Você pode pensar Que eu não estou mudado E eu vou assumir Tô bem me apaixonado Bebo por amar Bebo por amor Porque ainda te amo Se você me criticar por estar Peço hora das vidas Com a gente Vem que ninguém é meu peito Hoje eu vou também Vou sair de mundo agora Só você me diz a hora De voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Vou sair de mundo agora Só você Cadê as vidas? E quando eu beber Não vou ensaiar hoje não Não vou ensaiar hoje não Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Essa noite eu vou sair Pra me divertir Vou beber de criação Não tô nem aí Aconteça o que aconteça Vou tentar virar você Da minha cabeça Se ficar aqui sozinha Eu vou enlouquecer Quando estou sem teus carinhas Vou vivendo por viver Você pode pensar Que eu estou mudada E eu vou assumir Sou bebo apassionada Bebo por amar Bebo por amor Porque ainda te amo Se você me criticar Por isso é desse jeito Vai parar para pensar E ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber Vou sair de mundo agora Só você me diz A hora de voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Vou sair de mundo agora Só você me diz A hora de voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Gente, isso é um monte E sai, 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 sai Chines, roda! Hoje eu vou beber A sua Oh, véi Bora, bora, bora Bora, boy Só quem busca chacete e plantão, meu irmão Em nome do governo do estado O Micará é só como é uma micareta do Brasil Jota Maciela, cavando tudo Uuuu! Vai! Que alvo que você desse? Roda, roda! Cavaleiros, é rato, bom! Hum, hum! Temos segunda, terça, quarta, quinta, pêra Se na chava de tudo E no dia é um feriado No carnaval tem tanto bebo Amado se toma uma compadão Que fica logo viritado Eu viro o copo, pra lá Tu viro outro, pra cá Eu desafio quem quiser te acompanhar Quem brindar tem que ir pra lhe acompanhar Ainda não nasceu antigo, ainda não nasceu louro pra lhe acompanhar Bebo segunda, terça, quarta, quinta-feira, seja chavalito, dia são feriados No carnatal tem tanto bebo, ama doce, toma uma com Ramon, já fica logo viritado Eu viro o copo pra lá, eu viro o outro pra cá, eu desafio quem quiser me acompanhar Vem cá, vem cá, vem assim, quem quiser fica aqui Que brindar tem que ir pra cá, olha, vem da ascensão pra começar Lezando sem amar, vim tá sem beber, lezando sem prazer Vim tá sem tomar, lezando sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu quando o ganho acompanhar Vim tá sem tomar, lezando sem amar Voltar a brindar sem beber, lezando sem prazer Vim tá sem tomar, lezando sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Olha, brindar sem tomar, dez anos sem amar Brindar sem beber, dez anos sem prazer Brindar sem tomar, dez anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu O doido vai me acompanhar Brindar sem tomar, dez anos sem amar Brindar sem beber, dez anos sem prazer Brindar sem tomar, dez anos sem amar Ainda não nasceu, eu digo, ainda não nasceu Um doido pra me acompanhar Ai, 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 blá, 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 ela não me quer Ai, blá, 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 blá Ai, mesmo silva, mal de brinquedo, vou botar pra você o segredo Só você mesmo pra mim é dura Ai, meu coração tão vazio, se abarrou nesse corpo macio Ela quer me fazer pirar, que salve e canta Ai, 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 blá, 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 blá Ela não me quer Ai, blá, 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 blá Ai, que bom seria se ela se liga sem mim Esquecer o medo e começar a escraver Ai, sim, ai, ai, blá, 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 blá É lá do meu tempo, né, meu irmão? Ai, blá, 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 blá Cavaleiros na sequência Se você não dá, vou te conquistar Porque te desejo Te quero um beijo e um carrinho ganhar Se você não dá Vou te conquistar Porque te desejo Olha o cabelão da lora É meu, hein? Feliz Você olhou pra mim Me deixou assim Menino, com você tá lindo É Eu não vou te perder É, menino Você olhou pra mim Me deixou assim Do compasso do rec Me pegue, me leve Eu não vou te perder Círculo da folia É folia, é folia É folia, é folia A alegria chegou na cidade A alegria chegou na cidade A alegria do Círculo da folia Em Natal tem o sol do teu corpo No Círculo da folia eu te encontro Tempo todo eu quero você Quero o teu abraço E se teu olhar Só pra teu olhar Se tu me impede eu passo E quando o sol chegar Prometo não me perder Tira o pé do chão! E aí? A beleza E o prazer No Círculo da folia Só em Peral A beleza E o prazer O carnaval é assim, ó A galera agora vai sair do chão A galera vai sair do chão Sai do chão, não quero ver! O aroma deve ser consumido pela ponta do nariz E aí? O meu cangote é uma flor Nessa linda essência de beijo e sorris E aí, Canadá! A primeira coisa Quando eu tenho você É me cheirar A segunda coisa Quando eu tenho você E vou te amar Perfume de uma flor Quero te engolver Nessa lua de poeira Que está linda Olha, galerinha, o TBC aí! Como o sol se for Vem a lua com o sorriso de menina A primeira coisa Quando eu tenho você É me cheirar A segunda coisa Quando eu tenho você É me cheirar E aí? Sai do chão! Cheiro, cheiro, cheiro de uma flor Perfume natural do meu amor Cheiro, cheiro, cheiro de ló ló É isso, mano Sai do chão! Cheiro, das praias de Natal Cheiro, do mar de Baceió Cheiro, da lagoa do Abaeté É Fernando do Big Brother, mulher É Cheiro, pros homens tem São Abaé, viu, viu? É De São Salvador Cheiro, do mar de Baceió Suigão, suigão, legal Suigão, meu bloco, vem Cada tal, dois filhos, é nóis, mano Vem, vem Segura o frio, meu irmão Segura o frio Segura, segura Vamos cantar aqui, ó O som que eu vou cantar agora Todo mundo vai gostar É de cima Quando eu sumir no papo Todo mundo vai gritar Eu disse, vai A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar a minha roupa Eu vou tirar Diga! Eu vou tirar Vem! Eu vou tirar Registra aí, bando de folia Vem, vem Bora lá, gente Doça, menino e menina Doça, homem e mulher Se liga aí, galera Eu vou tirar Eu vou ler Tirar o boné Tirar o boné Doça, menino e menina Doça, homem e mulher Pra as mulheres solteiras Doça, menino e menina Agora seu Ricardo O carnatal tá indo A mulherada agora grita Que tá curtindo o som Bora, Fernando Tira da camisa Tira da... Alô, meu bloco É uma charada Eu vou tirar a camisa aí, vai Olha aqui Tira da camisa Tira da camisa Olha aqui Tá curtindo o som Vem atirando Joga pra cima Tira da camisa E roda, vai Só que eu vou cantar Agora todo mundo vai gostar Eu disse Vai, cavaleiros Bota pra quebrar Toda subindo pra todo Vai gostar Eu disse Vai, cavaleiros Cavaleiros elétricos, irmão Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar No carnatal a minha roupa E a mulherada vai olhar Eu vou tirar Eu vou tirar Essa é a banda doida Cavaleiros sou de bola Se liga aí, Fernando Tira o cinto agora Tira o cinto agora Tira o cinto agora Nossa periguete A patrocinha nessa hora Tira o cinto agora Tira o cinto agora Nossa periguete A patrocinha nessa hora É tudo ao vivo E pra mostrar que é diferente O papado toca salsa Enquanto a banda toca Alô, galera Vou fazer o seguinte O Fernando Tá fazendo sucesso Agora, Manu E o Ramon Tá estourado Olha a Priscila aqui Ramon Costa Olha a Priscilinha Ô, meu amor TV Puta Negra TV Puta Negra com a gente Só enchei de Ramon Tudo docinho Tudo docinho Agora a galera Tem que fazer assim Tira Pedir pra parar Eu vou tirar Bora, Fernando Ai Tirando a calça Tirando a calça Enquanto a banda toca Eu vou tirando Tirando a calça Tirando a calça Tirando a calça Enquanto a banda toca Eu vou tirar Eu nunca quis saber Tirando a calça Tirando a calça Parou! A busca já terminou Quem gostou faz o quê? Eu também bebo Água Que queima em dez e vende Tem nome que aguardem Simbora, bebê Vai Simbora pra bar Eu tô no carnaval E tô botando Pra quebrar Simbora, bebê Simbora pra bar Simbora, bebê Chifoneira, guitarra, pai Tem que ser Uh! Natal equipadora Já ganhei meu sonho Vamos, hein? Dereça, amor Ah, velho O negócio aqui é bem quente Tu gosta de uma escola? Adoro Não desça a redonda Hoje não Hoje não E se você tá sofrendo de amor Então precisa chorar Segura o boy Se quiser curar essa dor É só se acompanhar Pra mesa de um bar Simbora, bebê Simbora pra bar Cavaleiros elétricos Nunca Natal Volta pra quebrar Simbora, bebê Simbora pra bar Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Agora, meu maestro E tu? Morinha de brasileiro Morinha de natalense Ai! Quer gravar seu CD? Quero simbora É Rio de Estúdio Seu sucesso começa lá É verdade Arrocha, salão baile, bebê Eu bebo Água que Fernando não bebe E padangue não nada Ai! O vento me bebe Água que queima Nesse quente Tem nome de água Quem tá feliz? Sabe o chão? Simbora, bebê Simbora, calma Olha o corredor da folha A gente já vai chegar Bora! Simbora, bebê Simbora, calma Simbora, bebê Simbora, simbora Ui! Ui! Quem tá gostando Desadoro! Ai, meu Eu conheço, Silveira E se você tá soltando de amor Não precisa chorar Se é pra frescar A gente fresca É só me acompanhar Na mesa de um bar Olha, simbora, bebê Bora! Simbora, calma Janine e seu Ricardo Tá bom, troca, quebra Vai! Simbora, bebê Simbora, calma Simbora, bebê Simbora, simbora, simbora Oh, simbora, bebê Simbora, calma Toma e o Silveira Tá bom, troca, quebra Simbora, bebê Simbora, calma Simbora, bebê A rocha, Fernando Domingo e Grande A rocha, vai A rocha, legal Eu bebo Água Água Que passagem não bebe E tubarão não nada Cheiro da titia Coisa fofa Cheiro da galheta Ei! Quer pegar? É E quando eu te der um sorriso Tu me dar um beijo Tudo em você não corre de desejo Alto, swing com a gente Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em foco e abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dar um beijo Tudo em você não corre de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Fernando, Fernando Se a página virar, é Deixa o coração em foco e abrir Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Vamos encontrar, vi Eu atrás de você eu sou burro É É, é O carinho que a gente tem E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Vamos embora da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento Do carinho que a gente fez E aí Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai vir a tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em foco e abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai vir a tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em foco e abrir E vai tirando Oh Que coisa louca Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Oh Quando eu te der um sorriso Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Sai, 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 sai Vai vir a minha cabeça Sai, 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 sai Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa a página virar, é Deixa o coração em foco e abrir E vai beijando a minha cabeça Tirando a minha boca Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Ai Salta Segura e vai Olha a diferença A diferença Cavaleiros Minha amiga Alexandre Na Natal Vem e gostem aí Vamos lá Estou com a Hilux agora Vou lá Vou lá Acerte, acerte Acerte com a salta J. Marciano Ô mulher, você é linda Desa linda Das madridas Igual a você não tem És a flor de santa Cheira Rainha desse vaqueiro Me faz um bem Meu coração é só teu Já reconheci de eu Sem você não sou ninguém O teu olho é minha esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Escrena da minha estrada Valeu, eu sou eu 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 E quando você me abraça Sorrindo Desi mais baixa Deus a linda que faz Ir lá no cantor do banheiro Decorar seu compiteiro Te perdiu lindo demais Só faz a paixão crescer O que eu sinto por você O velho é aqui Quer mais não? Eu sou maquinha apaixonada Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Em tudo você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é a minha paixão Vem amor, minha irmão Vamos ser feliz da sempre Você é a minha paixão Vem amor, minha irmão Vamos ser metadeira Ai, segura o velho Bora, bebê, que o mundo vai ser da voz Ô mulher, você é linda Lida, linda, linda Líndaga, linda, linda Líndaga, você não tem Essa flor que solta Rarinha nesse barqueiro Você sobe mais um bem Meu coração é salveu Já reconheci Daniela Tá bebendo todas Vai Teixeira me alimenta Ô mulher querida, amada Você é a minha paixão A dança dessa canção Estrela da minha estrada Valeu, eu te conheci O que eu sinto por você Nenhum amor, o tempo apaga E quando você me abraça Só rindo de divas Baixa, eu saio já demais E lá no quarto, no banheiro É coração com o piqueiro De pé, meu lindo demais Só faz a paixão crescer Tem cana e tem cachaça aí Tem cachaça aí Eu sou bagueira, mas eu não quero Estar sempre ao teu lado Te amar constantemente Em tudo você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é a minha paixão Bem, amor e minha mão Vamos ser feliz pra sempre Você é a minha paixão Bem, amor e minha mão Vamos ser feliz pra sempre Papada Não se preocupe Que eu pago sempre ele Quando eu receber Que é o fim Amor Quem gostou da bonitão Vamos embora Sucesso não para Continua numa boa Adoro Eu conheço a minha irmã do céu Fazer os que só mergulhar Uma vez e três Uma vez ou três Doce por hora Ou algo mais Na velocidade de encontrar você Sem merecer Voar Sem ter onde chegar E de lá do céu Formaremos os dois Se a cavaleiro Se a cavaleiro de aleator Para o Fernando Tirobindo Big Brother E tudo isso é uma baia Galera, eu marco no Brancinha Siga o meu instinto animal Cruzo de fronteiras Garibando amor Sem me a dor De tanto voar Achei você Multicolor e pesadamente igual Ao meu astral Melhor é Melhor é isso aqui Pra ser galera maravilhosa E Formaremos o quê? Formaremos Fuzirei Fuzirei E beijarei Sai do chão Amanheceu É hora de voar 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 É hora de voar É hora de voar Uuuh Feliz É assim o que é Aê, Merson Só enxerga e derramar O cavaleiro tocando Jovem joga Joga a bola pra ti, meu irmão Feliz Para na bastera Simbora Você lutou como um sonho Eu fui atrás Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Vão na canta Sem dizer Oh, é não Fugir o paraíso Você me faz o que eu sou Caça aí Sai do chão Cida a mão Amanheceu Solta a voz E diz E se eu te fazer Fora Que lua Brilhante Como uma escondeira Bebe louca E sem pressa De acabar A gente nem pensa na hora Passa o dia Um dia assim O amor não tem que ser Uma história O princípio De fim É quadra do desegreiro E vive numa ilha De repente o amor O despido que expô Joga a armadilha Olha Bora botar pra rasgar, hein Verdades ou mentiras A gente é o que é Quem tá feliz Sai do chão E se A gente nem pensa na hora Brilhante Como uma estrela Bebe louca E sem pressa De acabar A gente nem pensa na hora Passa o dia Um dia assim O amor não tem Vai lá do condomínio Show de bola com a gente Um abraço Segura o ré Em mim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer dano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Eu te amo e sinto de prazer Rola pelo ar Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Bebe louca E sem pressa De acabar Mistura A gente nem pensa na hora Passa o dia E o dia assim O amor não tem que ser Uma história Com princípio Eu te amo e sinto de prazer Agora eu quero ver Energia total Grado grafite Não tá aqui Mas é mesmo que tivesse Meu amigo Joãozinho Cacá e Júnior Eita Carlinho também Grado grafite Cadê o rito da galera Quero sobre a maçã Isso é pra você Meu irmão Pra Fernando O Big Brother Vamos lá cantar com a gente Sai do chão Chico bateu no bode O bode bateu no chico O chico apanhou do bode É O bode apanhou do chico E quem apartou a briga Foi o bode Para o chico Bora bebinha Chama a voz de grito Levanta a sacote Que lá vem o bode Olha aí Carre chico É o Anderson tecnologia Corre chico Corre chico Levanta a sacote Que lá vem o bode Olha aí Corre chico Levanta a sacote Que lá vem o bode Corre chico Junho Júnior Fala Fala mundo Total bem tudo Vai buscar no fundo Eu também sou grafiteiro Jumar Fala mundo Como o bode Quero escudo Na ponte do absurdo Levante o bracinho Sai do chão Revoluções Canta negro Canta branco Unidos o gafim O cemitério É o espanto Quando o Unidos Cantar o nordeste Inteiro vai acompanhar Quando o Unidos Cantar o nordeste Inteiro vai acompanhar A terra vai tremer Os pássaros vão cantar A terra vai tremer Os pássaros vão cantar Quando o Unidos Cantar o nordeste Inteiro vai acompanhar Quando o Unidos Cantar o nordeste Inteiro vai acompanhar Quero ouvir Quero ouvir Aê, aê Aê, aê Aê, aê Osso mumbá Aê, aê Que aprendem Osso ovata lá Aê, aê Aê, aê Osso mumbá Aê, aê Que aprendem Osso ovata lá A comunidade negra Toma a união Das raças Galera da zona norte Tá aí Aquele abraço legal Vamos vencer A hipocrisia Unidos com muita alegria O povo do mundo Inteiro como na Bahia Quero só que a das horas O povo do mundo Inteiro como na Bahia Bora ver aí o celular Meu irmão O povo do mundo Na Bahia Como na Bahia Segura baixinho Na percurse Bora Jó Renato Charlibral Galera de Natal Eu quero saber de vocês Se a gente pode puxar Essa sequência lá Nos camarotes Pode puxar A galera vai sair do chão Lá nos camarotes Com a gente Aquela da cachaça Vai meu maestro Vai lá Puxa Sai Cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Galera de fevereiro A festa junina Você vai se lembrar Que a gente tá onde Na cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Lá do barco dos coqueiros Para quando chegar A festa junina Você vai se lembrar Sai do chão Cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Galera de fevereiro Para quando A festa junina Rota do som Vai Tá sentindo a onda E na cachaça O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Galera de fevereiro Para quando chegar Sou os atidos Com a gente Você vai se lembrar Olha o solinho Meu maestro Sai do chão Me dá feliz Chur, chur, chur Segura o bote Eita galera Massa batindo pra gente Cavaleiro sem Natal Com muito orgulho Cachaça Música 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 Música